A gente tem que começar a fazer para estabelecer um planejamento. A gente tem que estabelecer o estado geral do nosso animal, principalmente e primeiramente. Então eu pego o meu filho e eu observo o estado geral dele. Todo tipo de lesão, todo tipo de alteração, seja ela visual, seja ela do toque, do tato, oleosa, muito seca, seja ela pelo olfato, a gente usa todos os sentidos para fazer essa análise do estado geral do nosso animal. Seguido a isso, a gente vai definir o nosso objetivo ou meta. Então, a principal é controle de alérgico sem medicação. Mas a gente tem outros objetivos, outras metas para cada período do nosso planejamento. Então hoje, o meu animal está super em crise, ele está muito atacado, o estado geral dele está muito ruim. Então hoje, o meu planejamento é retirar ele de uma crise intensa. E quais são as etapas que eu vou tomar, quais são os planos de ações que eu vou tomar para poder tirar ele desse estado geral de hoje? Ainda vai ter que analisar a situação ambiental. Então, da rotina do teu filho. O que que envolve essa situação, o estado geral do ambiente do teu animal e também das pessoas que estão no seu meio, que eu costumo chamar de inimigos do Viva Bem Pet. Então, é aquele vovô, é aquele titio, é aquele priminho, é aquele amigo, é alguém que interfere na rotina que você está ajustando. Porque chega aqui e dá um petisquinho aqui, porque chega ali e passa um perfuminho aqui, porque chega aqui e limpa a casa com desinfetante que você já falou que não é para passar. Então, a gente tem que aliar essas duas informações também no processo de planejamento inicial. Nós precisamos ver em que situação está a rotina deste animal e quem são as pessoas que interferem nessa rotina também, que eu sei que tem.